Olá galerinha do YouTube, bem vindo a um canal JR Antes de Todos Eu vi aqui informar o que todos gostam, feriado Será que segunda-feira é feriado mesmo? Tá aí a pergunta que não quer calar Então eu corri aqui pra verificar e passar a notícia para meus inscritos Se o Brasil vencer o próximo jogo, São Paulo pode ter feriado de 5 dias Então, duas partidas da seleção, fim de semana e feriado regional Tudo em sequência em caso de outra vitória Para que paulistas se despeçam da folga da Copa Então vamos lá, dá uma puladinha aqui na notícia velha Já vamos cair aqui na nova Seja como for, os que moram no estado de São Paulo Tem mais um motivo para comemorar após a vitória do Brasil por 2x0 contra a seleção do México Isso porque a seleção já tem data e hora para votar a campo Sexta-feira às 3 horas contra o vencedor de Bélgica e Japão Ou seja, Bélgica, porque o Japão perdeu, abriu as pernas Então bora lá gente Só que o fim de semana antecipado pode virar quase um feriado de 5 dias Então prestem bem atenção nisso Na segunda-feira, dia 9 de julho, comemora-se o dia da revolução constitucionalista Ou corrigindo, constitucionalista de 1932 Movimento nascido em São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas Que é feriado em todo o estado para completar uma nova vitória na próxima partida Na sexta-feira, 6 de julho Vai representar uma volta a campo na próxima terça, dia 10 Terça-feira, enfrentando o vencedor de França e Uruguai Ou seja, o Brasil vai jogar dia 9 de julho, às 3 horas da tarde Na segunda-feira é feriado O Brasil ganhando, na terça-feira ele já está jogando Então, sexta, sábado, domingo, segunda e terça Cinco dias de feriados, galerinha É isso aí, quem gostou, estamos juntos Valeu, tchau, tchau